E aqui pra vocês a Sofia Easy, uma filha do grande ícone Roland Easy, uma mãe Corona Cartel, tá aqui produzindo como príncipe Dom. Roland Easy, o pai do Roland Jack, dentre tantos outras craques e éguas que foram grandes doadoras no mercado. Uma égua linda, ótima estatura, sinais cruzados, pé direito. Mão direita branca e pé direito branco. Coisa linda, vagãozão Diego. Hoje todo o Aras tem um pilar desse, uma pola e uma rola de iz em casa, é certeza de sucesso nos cruzamentos. Linda. Show de bola de mil, somente obrigado. Pode guardar esse vagão. Essa daqui é o xodó do nosso amigo Manoel Andrade, a Sprint Princess, uma equaça filha do Apolo VM. Eu já tive o prazer de conhecê-lo da última vez que eu estive aqui no Aros Mab. Um amigo meu tem uma filha dela muito boa, a boneca Princess, que é a príncipe Dom, desse vagão de égua. Linda, linda, linda filha do Apolo. Um choque de sangue que cabe em qualquer cavalo do Brasil. Linda égua. Daqui a pouco eu mostro pra vocês um filho dela com um príncipe Dom lindo que eu acabei de conhecer há pouco. Mostrar pra vocês agora o Lindo Garanhão, príncipe Dom. Olha o ferrinho ali do Aros Jó Gonçalves. Apenas Dom Diego Bares, na peseta, o melhor cruzamento do Dom Diego, casal 20. Esse daqui é o garanhão-chefe do Aros Mab. Cavalo lindo, estruturado. Sou fã desse cavalo. Fã, fã desse cavalo. A frente desse cavalo, gente. Esse cavalo tem estrutura, tem peso, tem beleza e tem uma produção excelente. Vou mostrar pra vocês um potro dele daqui a pouquinho. Esse daqui é o Lindo Principidão. Filho da lenda Dom Diego Bares, na peseta rojo já. Linhagem que deu a corona rojo. Linhagem que provou muitos filhos em vaquejada. E até hoje, revela os filhos e mais craques. Um pilar da vaquejada. Mostrar pra vocês aqui agora um pouquinho do novo projeto do Aros Mab. O belíssimo Buggy Fit. Aqui com a minha amiga de Nilson. Esse daqui é o lindo filho do Traf, do Troia Fit. Na quimera vista, que é apenas Apolo VM. Mas ele não é lindo normal, não. Traz ele pra cá, Nilson, por favor. O cavalo negro lindo, 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 lindo. Lembra muito o pai do Troia Fit. Pode voltar, amigão. Tá aí pra vocês o Buggy Fit. Muito lindo esse cavalo. Tá aí pra vocês o novo projeto do Aros Mab. O Buggy Fit. Filho do Troia Fit. Na quimera vista. Junção do Fit Down Dash com Apolo VM. O cruzamento mágico muito feito. Pelo Aros Fábio José. Tá aqui também nesse lindo garanhão negro. O cavalo é muito forte, muito estruturado. Que cavalo lindo. Buggy Fit. Da série Cavalos que me agradam. Hoje aqui eu tô vendo aqui com o meu amigo Corró. Esse aqui é o filho do Dom Prince. Dom Prince de base. Na Sprint Princess. Que é apenas uma filha do Apolo VM. Que castanho lindo. Que cavalo lindo. Bem conformado. Muito bom de serneira. Muito bom de peso. Bem refinado. Um potro, na verdade, de seis anos, né? Se formando o cavalo. Mas pense que tem um cavalo lindo. Eu sou fã dessa pelagem castanha. Me agrada demais. E esse cavalo aqui tem uma mufologia muito boa. Um atleta de direita. Gostei demais desse cavalo. Naquele cavalo você bate o olho e agrada. Ou esse danado aqui. Qual coisa linda. Outra é um retado. Dom Prince de base na Sprint Princess. É Dom Diego cobrindo Apolo VM. Um atleta de direita. Um atleta de direita. Um atleta de direita. Um atleta de direita. Um atleta de direita.